Salve, salve, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou falar sobre algo que está sendo muito repercutido no momento. Sobre o que, Anjo do Asfalto? Sobre o fenômeno. Digamos assim, porque nesse momento, esse jovem de apenas 20 anos é um fenômeno mundial. O Irã Ferreira, o cara da luva de pedreio, o grande luva, essa é de motoca. O que está acontecendo? Está acontecendo algo maravilhoso na vida desse jovem. Esse jovem, com a sua simplicidade, com a sua humildade, com a sua perseverança naquilo que ele gosta de fazer, ele alcançou a fama, alcançou o sucesso e alcançou o mundo, alcançou a admiração e respeito de milhões, digamos assim, em breve bilhões, mas no momento, de milhões de espectadores, de jogadores, de atores, atrizes e muitas outras profissões. Por quê? Porque é verdadeiro, mano. É verdadeiro o que o cara faz, é de verdade. A humildade, a simplicidade dele é de verdade. Todos os vídeos deles que foram publicados, são... Desculpa. São vídeos verdadeiros. Agora pra frente, que vai ser uma coisa que vai... Não vai ter tanta verdade. Por quê? Vai ser alguma coisa forçada. Porque vai ter muita filmagem, muita coisa em cima. Então, automaticamente, se torna uma coisa forçada. Você acaba sendo obrigado a fazer aquilo ali, porque você vai viver daquilo ali. Mas, por enquanto, era tudo natural. O bater na bola era naquela simplicidade dele natural. Os campos eram uma coisa natural. Se você observar os matos, as mávoas, entendeu? As berdoéguas do lado, entendeu? São coisas naturais, são um aspecto natural. Não tem grama sintética, não tem grama artificial, não tem a grama mesmo natural no campo. Mas tem a terra, que é natural. Tem o mato, que é natural. E tem a simplicidade do jovem, que é natural. Tem a humildade, que é natural. Então, tudo isso... Causou... Uma inveja. O que é que é inveja, anjos de Deus Paulo? A inveja é um sentimento, cara, desgostoso. Que a pessoa, do outro lado, acaba tendo. Isso gera o quê? Gera a vontade de estar no lugar do outro. Gera a vontade de ter o momento que o outro está tendo. Gera a vontade de ter a fama que o outro está tendo. Gera a vontade de ter o sucesso que o outro está tendo. Gera a vontade de ganhar o que o outro vai ganhar. Gera a vontade de ter a alegria, a simplicidade É que o outro tem. Então, tudo isso é um sentimento de inveja. E tem muitas pessoas grandes, mano. Tem muitas pessoas grandes. Tem muitas pessoas de conta de milhões que estão tendo inveja do Irã. E tem muitas pessoas também, de conta pequena, que estão aproveitando esse momento de fama do Luvo de Pedreiro para tentar, ou criticar, ou tentar de alguma forma, ou criticar o cara que está apoiando ele, que apoiou ele, que foi lá no meio do mato, apoiar ele, buscar ele para levar para um outro local, para fazer uma gravação, para fazer uma entrevista, para fazer um comercial. Então as pessoas, mano, estão muito preocupadas com o que o cara não está ganhando, com o que o cara está deixando de ganhar. Mano, o cara está com a conta dele no Instagram, está com a conta dele no Twitter, está com a conta dele no TikTok, está com a conta dele no YouTube. Mano, está no nome dele. Essas contas, todas elas, estão monetizadas. Vai gerar receita para ele, cara. Ah, mas aí o assessor, o empresário, vai comer tudo. Não, mano, o cara está envolvido porque ele é o cara da vez. Se você tivesse o conhecimento do cara e tivesse visto o moleque lá no meio do mato, você poderia ser o empresário do cara. Por que você não se apresentou lá no meio do mato? Agora que o cara é mundial, que está vários clubes de outros países querendo a visita do jovem lá, várias empresas grandes, vários influenciadores querendo fazer vídeo com o cara. Para quê? Para pegar mais um ganchinho, né? Então, cara, tenta parabenizar o cara por tudo que está acontecendo. Deixa o cara que está agenciando ele de lado, mano. Esquece o cara que está agenciando ele. O cara está ali o tempo todo porque o cara foi o escolhido, mano. O cara foi escolhido por Deus para visualizar o Irã, para ir na direção do Irã e para assessoriar o Irã. Então, mano, o Anderson Jesus simplesmente foi o cara escolhido. E tem muita gente que está com inveja também. Agora já não é mais do Luba de Pedreiro. Tem muita gente que está com inveja do Alain Jesus. Porque muitos caras queriam estar no lugar do Alain Jesus. Para pegar uma farpelinha do que vai... Cara, tudo que acontecer na vida do Irã agora vai respingar na vida do Alain Jesus, cara. Isso é natural. Por quê? Ele viu a oportunidade e ele abraçou a oportunidade. Entendeu? Então, cara, valorize aquilo que você tem. Esquece o que os outros têm. Valorize o momento que você está vivendo. Esquece o momento que os outros estão vivendo. Mano, você criticar o Alain Jesus, você não vai ganhar o lugar do cara, não. A sua agência não vai ganhar o lugar da agência do cara. Entendeu? Então, porque o cara, ele se apresentou com humildade, com respeito, com transparência para o Irã. Então, mano, você que está aí, você não sabe o que está acontecendo por trás. Você não sabe o começo de tudo. Nem eu também sei. Mas, pelo que tenho observado, pelo que eu tenho visualizado, o cara foi o único que foi lá e abraçou o garoto quando ele estava lá no meio do mato. sozinho, só ele e o celulazinho dele. Entendeu? Ele fazia os vídeos dele, normal, isso e aquilo, mas não tinha alguém de visão para direcionar ele, para instruir ele. Entendeu? E sobre o lance de fechar comentários, se o cara está com essa autoridade, ele pode sim. Porque desde o começo da carreira do cara, 60% das pessoas que começou a conhecer o trabalho dele foi através da crítica. Eu lembro quando o Calbi também começou, muita gente criticava o cara por vários aspectos. Hoje o cara é um fenômeno aí também, com mais de cento e poucos milhões de seguidores em várias redes sociais diferentes. Entendeu? Bilhões de visualizações. Então, cara, aprenda a valorizar. Aprenda a valorizar o momento que você está vivendo. Esquece o momento dos outros. Se você não puder ajudar, não tente atrapalhar, mano. Valeu? Quem está falando aqui é o Anjo do Asfalto do Rio de Janeiro. Que Deus te guarde, te proteja e te abençoe. A palavra de Deus, no Evangelho Segundo, escreveu Mateus, no capítulo 23, no verso 12, vai dizer que os humilhados serão exaltados. E o Irã foi uma das pessoas humilhadas. Em muitos comentários ele foi humilhado. Ah, cara, por que tu não compra uma luva nova? Essa luva rasgada. Por que tu não compra uma luva da Nike? Compra uma luva boa. Fica comprando, fica fazendo vídeo aí com essa luva rasgada. Ah, por que tu não bota uma roupa melhor? Está agredindo a moda, não sei o que, isso é aquilo, mano. Isso é humilhação. Isso é crítica negativa. Mas graças a Deus, como ele falou, eu sou brasileiro, mano. É o melhor do mundo. Eu sou brasileiro, a gente fala que brasileiro não desiste nunca. Entendeu? Então, ele persistiu. Ele não ligou para a crítica negativa. Ele pegou aquela crítica negativa e usou a seu favor. E Deus o exaltou. E Deus o honrou. Está honrando e vai continuar honrando por muitos e muitos anos. E muitos que viver, vai ver o sucesso desse jovem. Mas, ele não está afim de ostentar como muitos estão querendo. Tem muitos que estão aí agoniados porque ele não está ostentando ainda. Não botou um carrão. Cara, isso vai acontecer no tempo certo. Tudo no tempo certo vai acontecer. Que Deus te guarde, te proteja e te abençoe. Lembrando, nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos. Só Jesus é o caminho. Fui.